Com os 13 anos de idade, eu já era bem pra frente, já tinha muita liberdade dentro da minha casa, tal, conversava com várias pessoas. Eu conheci um cara de 21 anos de idade. Presta atenção, eu tinha 13 anos e conheci um cara de 21 anos. Um cara muito lindo. Eu, com a minha maturidade de 13 anos de idade, fui me envolvendo com ele. E ele se envolvendo comigo. E a gente conversava bastante e eu achava incrível a atenção que eu recebia de um homem. Porque pra mim, com 13 anos de idade, até mesmo na frente das minhas amigas, eu era mais pra frente, a mais madura, né? Porque eu ficava com um homem mais velho. Só que, na verdade, a gente não ficava. A gente só tinha um bom relacionamento. Aí, ele pegou e me chamou pra ir na casa dele. Eu ficava com um pouco de medo, mas ele me chamando, me chamando. E tipo assim, ah, mas eu não sou mulher, né? Eu não sou dona de mim, tal. Então, vem aqui em casa. E lá fui eu, pra casa dele. Cheguei lá, a gente ficou. E ele tirou a minha virgindade. Depois que ele terminou de ficar comigo, tipo, sabe quando a pessoa muda completamente? Ele mudou completamente. Ele já não era mais atencioso, carinhoso. Tipo, começou a me tratar como qualquer e, tipo, tchau, obrigada. Não falava mais comigo, não queria mais nada. E ali, eu comecei a entrar em desespero. Eu chorei muito, fiquei muito mal. Porque a gente se ilude, né? A gente pensa assim, poxa, o cara é mais velho. Eu me entreguei pra ele. E agora, em vez dele cuidar de mim, dele me tratar bem, ele tá fingindo que eu não existo. E aí, eu comecei a me humilhar. Comecei a mandar mensagem. Ele me maltratava. Ele não tava nem aí pra mim. Só que como eu tava apaixonada por ele. Ou eu queria me apaixonar por ele. Queria que ele se apaixonasse por mim. Porque eu dei minha virgindade pra ele tirar. Então, acaba que ele fazia comigo o que queria. Então, quando ele queria ficar comigo, eu ia correndo. Então, eu só ia com ele quando ele queria. Eu falava com ele quando ele queria. Ele respondia só quando ele me queria. Só isso. Aí, pra sair desse relacionamento, eu acabei me envolvendo com outro homem. Só que esse homem, ele é ex-marido de uma amigona da minha irmã. Então, a minha irmã vivia saindo com ele de casal, com uma amiga. E quando o pessoal da minha família, meus amigos e minhas irmãs descobriram que eu tava ficando com ele, todo mundo brigou e todo mundo ficou contra. Todo mundo falou que não, porque o cara bebia demais, porque o cara usava droga, porque ele separou da amiga da minha irmã, porque ele bateu nela. E tipo, não, que eu não ia aceitar. E eu passei por cima de todo mundo pra ficar com o cara. Fui ficar com ele. E nisso, ele também mais velho do que eu, a gente foi ficando, tal, até que eu engravidei. E as minhas irmãs, minha família, tudo vira na cara pra mim. Ninguém tava me dando atenção. E ele me tratou super bem, sabe? A gente começou a morar junto e ele me tratava super bem. Até o neném nascer. Quando o neném nasceu, ele começou a beber demais. Igual era na época de solteiro, sabe? Porque ele tinha dado uma parada. Ele começou a beber, ele começou a usar droga. E eu comecei a repreender, né? Falar pra ele que não, que não sei o que, tal. E foi quando ele me deu o primeiro tapa. Ele me bateu. Aí eu fiquei com raiva, não sei o que. Aí eu peguei minhas coisas e fui pra casa da amiga. Aí ele foi, de uma amiga minha. Ele foi, me ligou, falou que não ia fazer mais isso, não sei o que. Eu voltei. Minha família, minha casa, né? Meu marido, no caso. Voltando. Aí passou um pouquinho, ele pegou e saiu de novo. E voltou e me bateu demais. Só que dessa vez ele me bateu tanto. Tanto que eu falei, você vai pra delegacia. Levei ele pra delegacia, fiz boletim de ocorrência, sabe? E aí a gente brigou, eu separei. Fiquei na casa de uma amiga, tal. Aí passou um tempo, ele vindo atrás de mim, me ligando. Ele chorava, ele pedia perdão. Ele falava que queria muito voltar, que não era assim, tal. E eu fiquei tipo, ai, cara, não sei. Eu tava morando mal. Eu queria minha vida de volta. Minha família, minha casa, né? Eu queria minha vida de volta. Então, mas por isso eu falei, tá bom. Eu vou voltar. E aceitei voltar. Ele nunca mais me bateu. Mas eu voltei pra casa. Ele tava de um jeito, ele foi pra rua. Eu não sei se ele brigou com alguém na rua. Se deu alguma coisa errada pra ele. Ele voltou em casa já descontando em mim. Ele tava drogado, sabe? E falando alto e tal. Eu falei, olha, você não aceita mais isso. E ele, então, vai embora. Eu falei, não vou embora. Eu cansei de ir embora da casa. Agora eu vou ficar e quem vai embora é você. E ele, não, tal. E a gente começou a brigar, brigar, brigar. Aí eu falei, você vai sair, sai agora. Eu falei, não sei. Eu falei, ou você sai, ou você vai ser corno. A partir de hoje você vai ser corno. De dia, de noite, de tarde, de manhã. Você vai ser corno. Porque eu cansei dessa vida. Eu vou te trair. Eu vou ficar com outras pessoas. Porque eu não quero relacionamento com você. Vai embora dessa casa. Aí ele visto que eu tinha mudado. Porque eu nunca tive aquele posicionamento. Nunca enfrentei, de fato, ele. Ele já tinha visto que eu tive coragem de levar ele na delegacia. Até que ele foi embora e eu decidi passar nos dias no litoral. Peguei minhas coisinhas e fui. Cheguei lá na casa da tia Mia e conheci um cara. Que de primeira, assim, eu apaixonei por ele. E a gente teve uma troca de olhares muito sinistra. Igual eu falei, sempre fui muito intensa, sabe? Sempre fui muito rápida nos meus relacionamentos. Aí ele pegou. A gente começou a ficar. E aí eu voltei pro interior. A gente começou a falar. E ele foi do litoral pro interior. A gente ficou lá em casa. Aí depois ele voltou. E aí a gente decidiu morar juntos. E aí pegou, eu fui e mudei pro litoral, né? O pai do meu filho, ele continua lá mesmo, sabe? Ele continua igual. Eu nem tenho contato com ele. Falo com ele o básico. Mas, de certa forma, eu tô muito feliz no litoral com o meu boy novo. Ele me trata super bem. Meu relacionamento é completamente diferente do outro, sabe? Sou super bem tratada. Sou prioridade dentro do meu relacionamento. Mas o que eu quero dizer é que a importância que a gente tem de se posicionar, sabe? E de enfrentar mesmo. Por mais que a pessoa pense que é um homem, é mais forte. Não é enfrentar na agressão. Nem física e nem verbal. Mas assim, pô. Pera aí. Ou você faz do jeito certo e eu faço do jeito certo. Ou eu faço do jeito errado e a gente não tem relacionamento. Entende? Porque eu também vou fazer o errado. E não ficar. Você vai fazer o errado, eu vou te perdoar. Você vai fazer o errado, eu vou te perdoar. Porque a maioria das mulheres vai aceitando a traição, vai aceitando a traição. Mas elas não causam a insegurança do homem que é causado nelas. Elas não tem coragem de falar assim. Se você me trair, eu vou te trair também. Se eu descobrir qualquer coisa de você, você se prepara que eu vou fazer com você. O homem, ele morre de medo de passar por isso, sabia? Então ele dá até uma pensadinha um pouquinho mais antes de fazer alguma coisa. Agora, quando a mulher mostra que ela tá caída aos pés do homem e que ele pode ficar com outra mulher que vai ter sempre você lá caída aos pés dele, ele vai brincar e rolar com a tua cara. Ele não vai te respeitar. Então é isso. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente conta sobre agressão, sobre escolhas, né? Tudo na vida são escolhas, gente. A gente colhe o que a gente planta. E, de certa forma, ela conseguiu sair do relacionamento, que é o melhor de tudo. É saber que ela saiu, que ela enfrentou, que ela bateu o pé, que ela foi na delegacia, que ela buscou os direitos dela, que ela se permitiu conhecer outra pessoa e viver outro relacionamento. Porque, infelizmente, é muito comum, sabe? Não é normal, mas é comum a gente encontrar casos como esse. E a maioria das mulheres são medrosas, porque tem medo de morrer na mão de um cara desse, um cara que te bate, um cara que te agride. Você vai falar pro cara que você vai ser corno, o cara poderia ter matado ela ali, espancado ela, né? Mas não, ele se assustou com a reação e acabou dando um passo pra trás e acabou aceitando, de fato, a separação. Não é que esse seja o melhor caminho, né? Mas se desde o começo, desde a primeira coisinha errada que fizer, você já colocar em pauta que ali são direitos iguais, que se ele fez, você tem direito de fazer. E que se ele fizer de novo, você vai fazer de novo, o relacionamento vai acabar. E você se impõe dentro do relacionamento, você começa a ter mais força, mais segurança. E também entender, na sua própria cabeça, que o cara pode ser incrível com você. Se ele tá fazendo o que você não gosta, ele não é pra você. Passa a frente, passa reto. Passa por cima desse relacionamento e vai viver a sua vida. Não fica preso a um relacionamento tóxico, abusivo, com o qual você não merece estar sendo tratada como você tá sendo tratada. Então é isso, né? Denuncia, faz boletinho de corrente. Se te agrediu, moço, procura seus direitos. Não se calhem, tá bom? Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí